MC Ticão Menor Todd Fé deus copou E a fera tá de volta, mané No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mar Bem sucedido, tralha No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mar Bem sucedido, tralha É uma na agulha e trinta no pente São duas na cintura, bala na contada Tô pela madrugada, tô pelas beirada Assim que eu tô, becos, vielas, calçada Whisky, redbook é pra passar o tempo Depois da minha função vou sair no rolé E pra desestressar, piruendo as mulher Na minha peguete, amante de flair Eu vivo fácil, é fácil, o dia é valioso E aproveito que é melhor pra se viver Trajado, cash money dentro do meu bolso Nós realiza o sonho e faz acontecer Com a camisa de time, aí que ela vê o crime Copão na mão e só fumo sofisticado Peita ou respeita, marca ou sai voado Que aqui é cuticão e o nosso bonde tá pesado No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mar Bem sucedido, tralha No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mar Bem sucedido, tralha E esses papo torto não me fazem nem convém O mal que me deseja, eu desejo só o bem Cria de favela, do cristão do morro Não foi dessa vez que tu me viu preso ou morto Bloque na cintura, vai subir balão Troco os camusim, hoje é dia de plantão Eles falam mal, só que eu não ligo não É porque se fala mal É sinal que nós tá bom É o menor T, eu tô junto com o Ticão Então pega sua visão É o menor T, eu tô junto com o Ticão No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não teve nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mar Bem sucedido, tralha No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não teve nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mar Bem sucedido, tralha Fé em Deus, corpo Peita ou respeita ou sai voado Tentei ser nudo bem, só volve Obrigado.